Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil Fiz o de hoje, laminado Meu amigo, olha a situação desse laminado Nosso cliente comprou o produto e tentou ele mesmo fazer Só que assim, aqui é uma situação muito específica Eu vim aqui e fiz o teste e comprovei que o produto saia Ele falou, Roberto, não está saindo Sai, sai A questão é porque aqui tem que se aplicar algumas camadas Algumas que eu falo, algumas bem preenchidas, digamos assim O que eu vou fazer nesse laminado? Tá vendo toda essa área? O que eu vou fazer nesse laminado? Eu vou passar o produto e vou colocar um plástico Igual eu faço em outros tipos de piso Porque a situação aqui é tão crítica Se eu não abafar com plástico Eu vou ter que ficar jogando muito produto E jogando muito produto eu posso danificar o piso Mais do que ele já está danificado Bom pessoal, coloquei o plástico aqui, correto Dobrei, vou dobrar metade dele E agora vou aplicar o produto E meu cliente, por um acaso, tem uma bombinha bem bacana O pulverizador eu vou acabar usando Acho que vai me ajudar bastante Porque eu preciso aplicar um excesso bem grande nesse produto Correto? Isso aí pessoal Bom pessoal, como vocês podem ver Passei o removedor Ele está agindo Coloquei o plástico, correto? Deixei ele abafado aqui Deixei ele agir por uma meia hora mais ou menos Levantei, passei novamente o removedor Ok? Vou cobrir novamente Assim, daqui uma meia hora mais ou menos Eu vou jogar É, vou pulverizar novamente com água Dessa forma ele vai amolecer Toda essa cera velha E arrancar tudo Olha lá Meu Está absurdo De grosso Como vocês podem ver Está vendo? Mas enfim Ela vai sair Certo pessoal? Isso aí É pessoal O negócio aqui Está Penso Mas Vai sair tudo Peguei minha laminazinha aqui Já fiz alguns testes Olha isso Está vendo? Em algumas situações Ele sai tudo Outras situações Ele ainda continua Está vendo? De qualquer forma Aqui eu já consigo notar Que em uma próxima Aplicação do removedor Eu consigo tirar tudo Está vendo? Mas já dá para vocês Terem uma ideia Esse É o caso mais difícil Mais Como que fala? Com mais excesso Que eu já peguei De cera em piso laminado Em outros Eu já peguei em situação parecida Mas em laminado Não Laminado Eu nunca precisei usar o plástico Mas nessa situação aqui Está bem complicado E como é uma área grande Esse pulverizadorzinho profissional Show de bola Está me ajudando bastante Gente Olha a situação Passei o removedor Tudo isso aqui Que eu tirei Por cima Dessa camada preta E saiu aqui também Agora aqui Como vocês podem ver Tem algumas regiões Que saem bem fáceis Está vendo? Outras Já não saem tão fáceis Que nem aqui Nessa região Passei a lâmina Já em outros Você consegue perceber Que não sai com tanta facilidade Mas enfim Pelo menos O removedor Ele explaca Olha lá Está vendo? Olha Vou pegar essa parte Mais grossa aqui Olha lá Está vendo? Olha Depende da forma Como você pega a lâmina Também Às vezes você consegue Arrancar tudo Olha isso É muito grosso Olha Enfim Isso aí Pessoal Uma dica bem bacana Aqui é o seguinte Eu pulverizei uma vez Com o removedor Tampei com o plástico Pulverizei de novo Tampei com o plástico Pulverizei novamente Três vezes Com o removedor E depois pulverizei Duas vezes com água E sempre cobrindo E olha o resultado Ó Ó O que quer dizer isso? Usei o produto Em abundância Está vendo? E depois pulverizei Duas vezes com água Ele sai tudo Agora vocês podem notar Que no canto Onde eu não pulverizei Tão bem Tão abundantemente Com o produto Olha como ele não sai Entende? Então o segredo é esse É sempre a economia do produto É jogar ele à vontade Pulverizando Com certeza vai ser melhor Três camadas Olha o que que deu Lembra do piso? Olha lá Como eu vou deixar lá na frente Olha só a diferença Parece que aqui é um piso E aqui é outro Olha lá E aqui é o seguinte Eu dividi essa sala Em duas partes Como vocês podem ver Essa parte toda Que eu já arranquei Um quarto dessa sala Olha o tanto Que saiu De um quarto dessa sala Olha a quantidade Somente dessa parte aqui Daqui ela saiu outra Daqui ela saiu outra E dessa aqui Vai sair mais um tanto daquele Meu É muita cera Pessoal Só aproveitando a situação aqui Vou falar uma coisa pra vocês Olha a quantidade De água que tem no piso Você olha e fala Meu Isso aqui tá ensopado Isso não é possível Isso daqui vai estufar Agora olha uma coisa Por isso que eu falo pras pessoas Isso está por cima da cera Tanto que quando eu raspo Olha aqui Olha lá Eu raspo Ele não fica água nenhuma Você vê Não faz poça de água Tá vendo Então o que acontece O produto reagiu Com a cera Desplacou E a água amoleceu E a água amoleceu os dois Então você pode ver Nem sobra resíduo de água Não fica uma pocinha Nem nada Tá vendo Então é por isso Que nesse tipo de processo O piso não estufa Entendeu É por conta disso Fala pessoal Só explicando algumas situações Aqui é o seguinte Removedor de ceras líquidas A ceras mil Rendimento Ele vai te render Em torno de 50 metros quadrados Porém Esses 50 metros quadrados É uma camada super fina De removedor Para aqueles casos Que as pessoas Aplicam uma camada Super fina de cera Entende Agora um caso Como este Dá uma analisada O nosso cliente Adquiriu o produto Falou Roberto Não está saindo De forma alguma Aí eu resolvi fazer O serviço Para ele Gente aqui é o seguinte Só para vocês terem uma ideia 77 metros quadrados Que tem aqui Eu já usei 5 galões Deu para entender? Por que que rendeu Tão pouco Porque foi aplicado 3 camadas De removedor Pulverizando Correto? E depois 2 camadas De água Pulverizando Também E como vocês podem ver Eu raspo Não fica nenhum resíduo De água Por que? Porque toda a água Está por cima O produto reage Com a cera Desplaca a cera E a água Amolece os dois Correto? Por isso que quando eu rasco A espátula Você pode ver Não fica molhado Não fica poça Está vendo? E aqui está tudo molhado Mas ele não fica Não passa Para o laminado Enfim É só explicando A questão do rendimento Nesse local aqui Que eu estou fazendo Tem 20 metros quadrados Eu usei um galão De 5 litros Entende? Então assim Cada caso É um caso Já usei apenas Um galão De 5 litros Em 70 metros quadrados Mas Cada caso É um caso Tudo vai Da quantidade de cera Que o piso tem Correto?